Música Eu sei o sentido do Natal Pois essa hora tem o seu lugar Mesmo o reino para o salvar E cantarei E o seu amor nos enchei Sua e essa graça recebi E o seu amor nos enchei E o seu amor nos enchei E o seu amor nos enchei Sem se encontrar comigo Mas agora não tem mais A partir de assim o meu final Mas o meu nome é minha Tudo ele é pra mim Aleluia! Tudo ele é pra nós Calma-se! Vamos lá! As estrelas deixam a sua mão E no vento lança a sua voz Deus domina sobre terra e mar O reino é pra mim Eu sei o sentido do Natal Pois essa hora tem o seu lugar Eu sou o reino para o salvar O reino é pra mim O reino é pra mim E o reino é pra mim O Senhor é uma forma sem ti Se eu conheço a cansa vencer Revolver em nome de Deus Onde está o céu? Desenvolvido o rei Faça a palavra para o estado A partir assim por meu lugar A partir assim por meu lugar Tudo bem que é pra mim 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 Amém.